É isso aí, então realiza o seu sonho como nossa amiga Aguinaldo aqui, ó Já tá operando em filhadeira já aqui, você dá uma galhança Aguinaldo que nunca pegou na máquina Já tá operando, hein Aguinaldo aí operando em filhadeira aqui na Vipofissões, olha só Fazendo seu curso aqui, olha só Realiza o seu sonho como nossa amiga Aguinaldo aqui, ó Que tá fazendo o curso em filhadeira aqui na Vipofissões agora E sendo um grande operador Nunca operou e já tá desenrolando aí, olha só Então, já vem assim, você faz o curso e já tá operando, tá A gente faz a nossa parte, que é qualificar o aluno, tá Se o aluno não aprender na primeira vez, ele pode pegar de novo, tá bom Mas faça como a nossa amiga aqui E já Enrola, hein Olha aí, ó A gente faz o curso e já tá levando o sonho aqui, você vai dar uma galha aí E aí